Opa! 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 Vamos! Vamos! Manda... Manda para mim Manda para cá Manda para cá lá Só brincando Está muito lindo Agora eu vou dar o que eu vou dar 머�rubcar Minha sua cara Marocan Com o a dar Minha sua cara Manda para mim Não摯ra Minha sua filha Minha sua homem Minha sua filha Minha sua filha Vai, outra vez Vai, outra vez